Salve galerinha, volta mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Daniel e hoje nós vamos falar sobre agarrões, os famosos grabs aqui do Tekken Então quer saber como é que é que sai de grabs? Então chega aí! É isso pessoal, hoje nós vamos falar sobre os agarrões que é muito importante, muita gente me perguntou isso Mas lembrando, se você está chegando aqui nesse vídeo eu recomendo fortemente de você ver os vídeos que estão no card aqui Que são vídeos que ensinam a tecnologia do Tekken e tudo mais para você não ficar perdido Porque eu vou tentar explicar da maneira mais fácil, mas provavelmente eu vou usar mais a tecnologia porque eu já expliquei aqui no canal Então assiste lá porque é muito importante e para eu não ficar repetindo aqui, ficar fácil todo mundo entender, beleza? Então é isso, bom, basicamente agarrões é uma técnica que você tem no jogo, qualquer jogo que os outros já tem praticamente Que você é usado para quebrar a defesa do oponente, né? É um golpe que não tem defesa, mas você pode quebrar, você pode fazer um Tekken para você não tomar esse agarrão e sair ileso ali, né? Às vezes pode ter até uma certa vantagem, como vocês vão ver mais para frente Mas basicamente funciona de duas maneiras, lembrando que agarrões em sua grande maioria são golpes high, que eu já expliquei isso em outro vídeo Então você pode passar por baixo, mas não dá para fazer isso na reação, apesar de que você pode quebrar os agarrões na reação, certo? Basicamente os agarrões, ah, tem alguns personagens que tem golpes abaixados, como o Drago 9 E o King A Azucena tem um agarrão que é meio que low, mas aí você sai da mesma forma, você vai abaixar e você vai punir dessa forma Os agarrões funcionam, tem dois tipos basicamente de agarrões, o agarrão genérico e o agarrão de comando Que você tem que colocar um comando extra para fazer e não é todo mundo que tem da mesma forma o mesmo comando, certo? O genérico é genérico porque é igual para todo mundo, é o quadrado e o X, né, o 1 mais 3 ou o 2 mais 4 Então dois graves cheios de diferença O agarrão também serve para você poder trocar de lado ou você usar o Tec ao seu favor Para você sair de uma situação horrível também como os Mishimas ali, beleza? Que também é um agarrão que pode ser perigoso se você tentar usar a vantagem dele que é da Wall Splat Mas como vocês viram ali, quando você toma o Tec, você troca de lado Então pode tirar você da parede, mas também pode você colocar você na parede Isso é uma coisa bem comum, então fique atento que pode ser usado como estratégia no jogo Mas como eu estava falando, os agarrões genéricos são quebrados com o soco, qualquer um dos socos Mas não pode ser os dois juntos Ou pode ser, ou o quadrado e X você quebra com 1 ou 2 E o triângulo e bolinha também, né, o 2 mais 4 também quebra com 1 ou 2 Mas se você apertar os dois botões juntos, os dois socos juntos, você não vai quebrar Se você errar, você não quebra, tá? Você tem uma chance ali pra quebrar E os de comando, que são os agarrões que você faz algum comando diferente Você quebra com 1, 2 ou 1 mais 2, os dois socos juntos Como é que você faz pra você saber como você quebra, qual botão você quebra Se o cara fizer um agarrão e o braço direito dele estiver mais pra frente, você quebra com o 2 Se for ao contrário, o braço esquerdo dele estiver mais pra frente, você quebra com o 1 E se for os dois braços ao mesmo tempo, você quebra com os dois socos Ah, entendeu? Parece muito difícil É, no começo ele é difícil sim, mas você acostuma E é bom você treinar e tentar quebrar sempre que você vê que você vai tomar um agarrão Claro que tem agarrões que tem uma janela bem grande pra você quebrar E dá pra ver até uma parte da animação pra você quebrar depois E foi facilitado isso no Tekken 7 e no Tekken 8 É, tá? Mas ainda tem agarrões que são bem rápidos de quebrar E aí é aí que fica complicado, né? Alguns agarrões, inclusive, você quebra Você pode dar um pouco de dano, como eu vou mostrar na sua frente No Tekken também tem grebes laterais por ser um jogo 3D E aí funciona quase da mesma forma do quebrar grebes, como eu falei, dos braços Só que no caso, se você for agarrado pela esquerda Você quebra com o 1, que é o lado esquerdo E pela direita, o seu braço direito, o 2 Ah, e por trás? Por trás, se for agarrado por trás, meu amigo Já era, não tem como quebrar e é um dos grebes que dá mais dano, então cuidado Agarrões no Tekken, por mais que possa parecer bem inútil Agora que eu disse que é reagível e tudo mais, você pode estar se perguntando isso Mas, ele ficou mais útil no Tekken 8 Por quê? Porque qualquer tipo de reversal ou parry Se a Stence tiver algum parry embutido também O agarrão é inquebrável O agarrão é inquebrável, não tem como quebrar esse agarrão Se você faz na hora que você ia tomar um parry ou reversal, certo? Beleza? Que é a base que... Qualquer coisa que, tipo, tire o seu gol, beleza? Que é isso que você tá vendo aí no exemplo E também, se você agarrar na hora do powercrush Ou hitburst, que estão todos os golpes que tem armadura, você também ganha O rei George, ele ainda absorve o agarrão Mas, se você defender o rei George e der o agarrão depois, ele é garantido, tá? Então, tem esse porém no Tekken 8 De outras formas, o agarrão serve pra isso E, como eu falei, às vezes serve pra você se posicionar melhor Isso é fácil Só tem um porém de como quebrar esses agarrões Como eu falei, você vai ver o braço A ideal é você reagir ao braço ali E colocar isso em prática, né? Recomendo você treinar contra Drago 9 Ou King, ou Devil Dino Que tem agarrões de comando dos três tipos Pra você treinar ali E adquirir esse reflexo Pra quebrar esse agarrão, certo? Tem outros tipos de agarrão Que você não consegue quebrar, né? Tem situações específicas Uma delas é o Drago 9 no Hit O Hit dele Permite que alguns agarrões dele Deixam o Grabs inquebrável E agarrões dentro de Stance Como o Devil Dino Na Stance que ele voa Ele tem esse agarrão que ele vai girando Não tem como quebrar Outros personagens também tem como A Reina e o Yoshimitsu E aí não tem como quebrar Você realmente tem que abaixar ali Portanto, eles são até um pouco mais lentos Do que o normal Mas você tem que abaixar Se você, se o cara acertar Não tem como quebrar Usando comandos normais Como eu tava mostrando até agora E agarrões que agora Que pegam abaixado Não tem como quebrar Isso deixa bem forte O King e o Drago 9 Que tem esses Grabs E dá pra até usar pra punição E alguns deles são Hit Engagers também Então cuidado pra não abaixar E eu tomar punição Nervosa desses agarradores Também se você tá com dúvida De como quebrar cada agarrão Agarrão você também pode olhar Na command list do personagem Porque nas dicas do command list Como você tá vendo aí na imagem Tem ali o botão que dá pra quebrar Inclusive informando Se dá pra quebrar ou não Certo? Outra coisa O King Ele também tem os famosos Agarrões em corrente O seu combo de agarrões Ou o conhecido mundialmente Como Chain Throws Que ele agarrava um agarrão E ele vai continuando Num ciclo ali Que tem vários Eu vou deixar uma imagem Aqui na descrição Essa imagem na descrição Eu vou mostrar aqui Na tela pra vocês Que essa é basicamente A árvore de Chain Throws Ali nessa imagem Tem como quebrar cada Throws Porque realmente Como ele vai fazendo Um sequência do outro Você não consegue ver O braço Então é basicamente Uma adivinhação A partir do momento Que você toma Porque ele tem Várias janelas Que ele pode levar ali Que cada um quebra De um jeito Certo? E é importante vocês notarem Os agarrões mais perigosos Vão ser o RDC Ou Aliás É isso mesmo Rolling Death Cradle E o King's Bridge Que é a ponte do rei O King's Bridge É particularmente Mais perigoso Porque realmente Você só tem duas Chances de quebrar Porque o King Bridge Em si Não tem como quebrar Mas o Death Rolling Cradle Apesar dele dar Mais dano Você ainda tem Chance de quebrar ele Até a parte final Ali Não é super fácil Mas você pode Fazer isso Então é bem Importante você saber E como vocês viram Um desses agarrões Ali Do King's Bridge Se você quebra Você dá um dano Respawn Ele dá de barra cinza Agora Antigamente era um dano completo Mas agora é barra cinza Mas ainda assim Se ele estiver prestes a morrer Ele vai morrer De qualquer forma Certo? Mas ele pode recuperar Se ele não morrer Bom Acho que eu cobri Basicamente Como quebrar esses agarrões Não esqueça de ver Os outros vídeos Comenta aí O que você achou Você sabia Que quebrava os troncos Assim Depois se você treinar E você começar A não perder Por causa de agarrões Precisamente Agarrões genéricos Que pode ser uma sofrência Mas agora é bem mais fácil De quebrar Comenta aí Se eu ajudei você A parar de perder Para isso Porque é uma coisa Que realmente Intenta bastante Quando você está começando a jogar E também Pelo menos O agarrão No Tekken Não é tão overpower Ou não é tão Abusável Vamos dizer assim Como outros jogos Alguns personagens Vão ter essa vantagem Porque como o King É basicamente Uma luta livre Então é Essa é a parada dele Mas não vai ser abusado Não vai ter tipo Troll Looping Essas coisas assim Não vai acontecer E Talvez tenha um Oki forte Mas Nada Super Periclitante Ali Como alguns jogos Realmente E não é uns 50-50 Dependendo Do Char Pode ser 50-50 Dependendo do Char Pode ser um pouco mais Mas como eu falei Eles são reagíveis Então ainda dá para baixar Dá para quebrar E também Se o cara Tiver expomando muito grave Você ainda pode abaixar E até punir Com um Launcher Um combo Bom é isso Tamo junto Então deixa o like Se inscreva Se inscreva Para saber mais conteúdo De Tec Lembrando que eu estou dando Coach Para quem é membro Aqui do canal Ou inscrito Lá na Twitch E Até o próximo vídeo O próximo tutorial Inclusive vai ser sobre Low Pairing Então já se inscreve aí Para não perder Essa semana Tem tutorial sobre Low Pairing E é nóis E hoje Com certeza Tem live de Tec Oito jogando lá E tamo junto Até a próxima live Ou vídeo Valeu Tchau Tchau